o galerinha linda do YouTube o vídeo de hoje me mostrar para vocês o que eu recebi esse mês de produtinho aqui na internet mas primeiro eu vou começar mostrando um produto que eu comprei tá eu comprei com esse potinho aqui super fofo tá por é tá ele é para café solúvel eu achei uma gracinha aí eu comprei esse potinho aqui tá e também vou mostrar que eu ganhei de presente esse foi presente de uma amiga minha que me mandou na Páscoa tá que foi essa petisqueira super fofa olha que linda em formato de coração aí ela veio com os bombons dentro tá com um laço embalagem bem linda que minha amiga me presenteou tá e veio também junto com ela tá essa toalha aqui ó branquinha de rosto ó que linda tá esse aqui foi presente de uma amiga minha que eu ganhei agora na Páscoa tá aí eu vim compartilhar com vocês agora vou mostrar o que eu ganhei aqui na internet tá que todo mundo sabe que que eu faço parte aí tem sites de pesquisa de clube de é que dão junta ponto e você troca por produtos enfim eu vou começar mostrando esse sabonete líquido tá infantil ele é chá de camomila e ele dá turma da Mônica tá e é de 200 ml esse daqui eu ganhei respondendo pesquisa no conecta aí tá eu vou deixar o link desse site aqui no box de informação se você quiser fazer parte fazer pesquisa responder e trocar por brindes aí você vou deixar aqui em casa no box de informação tá eu também recebi desse site conecta aí que eu vou deixar aqui no card foi quatro travesseiros aí desse mesmo site conecta aí e dessa vez eu resgatei agora aí um shampoo de camomila aí da turminha da Mônica gente e também eu recebi respondendo pesquisa desse site esse aqui ó esse é esses dois suporte aqui tá para colocar televisão ele vai uma televisão de 10 até 71 polegadas tá é um suporte para TV esse daqui foi respondendo pesquisa no quali best também vou deixar o link aqui no box de informação desse site que eu recebi pesquisa caso você também queira responder você pode trocar por vários produtos e dessa vez eu recebi esse daqui do site quali best tá bom respondendo pesquisa e ganhando brinde e eu traz aqui para mostrar tudo para vocês agora eu vou mostrar os produtos que eu ganhei do programa múltiplos quem acompanha no canal também sabe que eu faço parte desse desse programa múltiplo já tem vários vídeos aqui que eu explico como ele funciona e também os brindes que eu ganhei tem vários brindes que eu ganhei desse desse programa múltiplo eu vou deixar os vídeos no final desse vídeo linkado tá para vocês conferir também no cards aqui em cima só você clicar no pontinho que vai aparecer os vídeos dos produtos que eu ganhei do programa múltiplos também vou deixar um convite aqui no box de informação para você fazer parte do programa múltiplo e ganhar bastante brinde aí como eu ganho tá é só você é fazer parte desse programa e com prato você for para online comprar através desse site múltiplos então vou começar mostrando para vocês que eu sei desse site múltiplo é esse três pares de meias da lupo tá essa que são meias masculinas tá então recebi esses três pares de meia cor duas brancas e uma na cor cinza ó tá vindo aí da marca da lupo tá recebi só respondendo pesquisa a gente vale super a pena no caso esse aqui do site múltiplo não respondo pesquisa a gente compra pelo produto e é uma coisa que eu amei muito a gente eu tava querendo muito precisando também com que fofo gente esse baby doll aqui ó do mic em olha que fofo esse ratinho muito lindo e o sortinho assim ó tá ele é todo pretinho com vermelho na lateral eu achei ele muito fofo tá cheio de mic de cabecinha do mic em eu achei muito lindo eu recebi aí ó que lindo esse aqui foi do site é da rené ó você pode ver aqui tá faz parte lá do programa múltiplos e eu troquei lá lá da rené e veio também gente é recebi também essas duas calcinhas aqui ó da del rio aqui ó gente recebi ela tem essa cozinha aqui e tem essa nudezinha aqui sem estampa lisa então eu recebi todos esses produtos no caso esses dois aqui né foi do programa múltiplo mas eu resgatei na loja rené bom espero muito que vocês tenham gostado aí dos meus recebidos se você gostou do meu recebido e é novo por aqui aproveita e se inscreve tem um botãozinho vermelho aqui embaixo você clica nele em seguida parece sim você clica nesse rio para confirmar a descrição e não esquece ficar muito em gostei compartilha também esse vídeo em suas redes sociais vou finalizando por aqui deixando um super beijo carinhoso e até o próximo vídeo se Deus quiser um beijo e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma